E aí me apoiou a chuta! Ele foi tezando! É que são os meus papéis, para ti! Você tem mais de uma vez e não tem mais Você tem mais de meinho? É que eu vou falar! Eu quero te acertar com a chuta que você esteja no raios É que são os meus papéis, para aqui Você tem mais de um culé! Você tem mais de um culé! Você tem mais de um culé! Amém Obrigado. Obrigado. Obrigado.